Como é, velho? Como é, velho? Pode pai, pode pai, pede... Pedra, né? Proteja o seu futuro. Fala Nola é patrocinado por... Proteja Seguros. Proteja o seu futuro. Fala Nola é patrocinado por... A Jussá aplicou hoje, sério. Volta a ligar, moi. Então, nós hoje vamos começar com o exterior. Nós vamos ir até ao... Quero Xiami Nova Vida. Daqui a instantes com... Com a repórter Otília. Mas agora eu quero chamar a vossa atenção para a passagem de fim de ano. Há muitas festas por aí, certo? Muitas festas. Se calhar vamos nos encontrar em alguma dessas festas. Porque eu... Se calhar saio, se calhar não. Quem sabe. Mas... O mais importante, no meio disso tudo, é nós termos a consciência dos conselhos preventivos que a Polícia Nacional tem estado a deixar nos últimos tempos e o faz todos os anos. Cuidado. Saiam, se tiverem de sair e divertir-se. Saiam em grupos. Não saiam tão tarde de casa assim. Principalmente se moram em bairros problemáticos. Devem sempre lembrar-se que a lotação dos carros é de três, quatro, cinco, sete lugares e que devem cumprir escrupulosamente isso. Entre as pessoas que sair deve haver pelo menos uma que esteja habilitada a conduzir, ou seja, que tenha carta de condução e que possa conduzir o veículo depois de as outras pessoas beberem. Porque a Polícia vai ser implacável com a documentação dos carros, com a documentação dos automobilistas, com a segurança dos carros e depois nós não queremos queixas porque a Polícia fez, porque a Polícia... Isso e aquilo. Nós temos é de fazer o seguinte. Não dar motivos para a Polícia meter-se connosco. Ok? Agora vou para o Quero. Vou viajar até o Quero muito rapidamente. Mas eu estou muito giro hoje. Meu Deus. Otília. Boa noite, minha querida. O Quero prometeu e o Quero vai cumprir. Afinal de contas, a tua missão hoje aí é o sorteio, cobrir o sorteio que o Quero prometeu ao longo de semanas aqui mesmo no Fala Angola e na TV Zimbo no geral. Diz-me, Otília, o que é que vai acontecer aí de concreto? Boa noite, bem-vinda, companheira. Boa noite, Salou. Boa noite, Angola. Nós estamos a falar a partir do Nova Vida em que durante um período mais ou menos de dois meses esteve então a concorrer o grande sorteio de Natal, campanha de Natal, em que quem fizesse compras no valor de 10 mil Kwanza's habilitava-se então a ganhar um dos prémios, dentre eles carros, motos, LCDs e cartões que eram no valor de 100 mil Kwanza's. Eu estive durante esse período acompanhada da Dama Mimas, a Mimi, Salou, a nossa empregada do condomínio Zimbo, mas para falar sobre essa campanha, para falar sobre a atividade que o Shiam está aqui a realizar hoje, nós vamos falar com uma representante desta casa de negócios, boa noite, está em direto para o Fala Angola. Gostava que explicasse um bocadinho o que está a acontecer aqui hoje e como é que vai proceder neste grande sorteio. Ok, muito boa noite, Angola, boa noite a todos. Este sorteio, afinal, o grande sorteio que o grupo Zara desempenhou durante o dia 1 de novembro até 24 de dezembro. Os clientes estavam habilitados, aqueles que fizessem compra no valor igual ou superior a 10 mil Kwanza's, estavam habilitados a preencher um cupão para então ganharem os prêmios que nós temos para oferecer hoje. O grande sorteio vai ser hoje, o sorteio é de todo o grupo Zara, mas nós nos patenteamos nas nossas quatro maiores marcas, estamos a falar do Queiro, estamos a falar do nosso Super, estamos a falar do Cinemax e estamos a falar do Xiam. Para dizer e também importa referir que essa campanha ou esse grande sorteio teve o patenteamento do Instituto Nacional de Estatística, não é o Departamento de Jogos, acompanhou tudo. Não estamos em todo o país ou o sorteio aconteceu em todo o país de Cabinda Alcunena. Conseguimos juntar aproximadamente um milhão de clientes porque aquilo que estava previsto de princípio eram um milhão de cupons, a campanha teve bastante aderência, graças a Deus e correu super bem e estamos aqui hoje então para nos dar os prémios. E mais daqui a pouco vai-se anunciar então os vencedores dos diferentes prémios. Certo, daqui a pouco vamos anunciar os vencedores, estamos a falar que os clientes vão ganhar de princípio duas viaturas, esse Fiat, esse está aqui mesmo open. Lindo esse Fiat, saliu lindo esse Fiat, eu tive o prazer de experimentar, é lindíssimo. Experimentar este boa. Pronto, estamos a falar de duas viaturas, estamos a falar de cinco motorizadas também, vamos oferecer ainda dez cartões, nosso super e quero, basta o cliente depois definir qual é o cartão, o cliente no caso que ganhar, basta definir qual é o cartão e vamos oferecer três LCDs. Muito obrigada, vamos então esperar pelos vencedores. Certo, vamos esperar sim senhora. Salú, eu disse há pouco tempo que eu estive sempre durante esse período a fazer os direitos para o sexto sentido acompanhada, muito bem acompanhada pela Dama Mimas, para que ela não se deixe passar despercebida. Mas o Dília... Dá boa noite ao Salú. Olá, meu anjinho requintado, como é que tu estás falando gola? Dama Mimas na casa, a PCA do povo e tu também a PCA do povo. Ai, somos dois PCAis. Tá bem. Ai, o Dília, hoje é um grande dia. É verdade, grande dia. Eu estou nervosa, sabes que eu estou nervosa? Só de saber que aquele fia de cinza é meu. Salú, nós vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouco nós voltamos com novidade. Mas uma vez, boa noite, Angola. É uma honra estar no direto para o Falangola. É verdade, é uma honra. É uma honra estar com dois pitos aí desse lado, lindas, lindas, lindas. Maravilhoso. Até já, até já. Voltamos ao Quero, o Xiaomi Nova Vida, onde ao fim de um mês e há alguns dias decorreu uma campanha, segundo a porta-voz do Grupo Zara, foram recolhidos mais de, foram habilitados, até porque é um sorteio oficial, foram habilitados mais de um milhão de clientes de todo o país, portanto, naturalmente, os olhos de toda a gente, ou pelo menos, da maior parte das pessoas, está colocada nos carros, nos dois carros, eu conheço bem, então pronto, está aí. Boa sorte a todos vocês que fizeram compras no valor de 10 mil quanzas, a partir de 10 mil quanzas para cima e preencheram o cupão, como disse a representante do Grupo Zara, estão habilitados a ganharem esse sorteio. Antes de voltarmos, temos assunto. Por agora, vamos contar a triste história de Teresa Marcos. Ela tem 20 anos e veio até nós fazer um apelo, veio pedir pela sua mãe, que aos 60 anos não consegue andar, está doente há seis anos, não chega-lhe uma ferida na perna que se está a lastrar pelo corpo, mas o drama da sua vida vai mais além. é mãe de nove filhos e neste momento ficou com apenas uma. Todos os outros morreram e esta única filha não tem emprego para sustentar a sua mãe e por isso veio pedir a nossa ajuda. Vamos ver esse caso. Não tanto porque queremos, nessa altura sobretudo, mas porque temos e vamos fazê-lo. no ar. Teresa Marcos, de 20 anos de idade, veio à nossa estação em busca de ajuda. Há seis anos que a mãe da jovem, que tem o mesmo nome que a filha, encontra-se acamada. Mas é nos últimos três meses que a senhora de 60 anos tem passado pelos piores momentos. Ela tem uma ferida aqui na perna. Essa perna, a ferida que está na perna já está há três meses com ela. Essa perna começou como um fronco, ela estava a coçar, então aquilo começou a lastrar, ficou como um puro, estava até muito puja aí na perna. Estava a lastrar, depois fomos no capalanca, furaram aquilo, depois de furar, nos mandaram mais ir para casa. Só ficamos um tempo, aquilo começou a se abrir, cavou aquela ferida, sai muito puja aí. É neste casebre de chapa que vemos nestas imagens captadas por telemóvel que a jovem mora com os pais e os filhos. Eles tiveram filhos. Minha mãe é mãe de nove filhos. Ficou oito, só ficou mesmo, só eu. Já não tenho mais irmã que me ajuda. Fica muito difícil para mim ou no trabalho. A ferida alasta-se pelo corpo de Dona Tereza a cada dia que passa, deixando a filha desesperada. Por isso, ela apela à sociedade que a ajude a salvar a sua mãe. Por favor, irmãs e irmãs, me ajudam. Estou mesmo a precisar de ajuda. Por favor, você tem a pessoa de pôr filho. Me ajuda. O meu pai está me doente. e não tem a mãe que me ajuda. Só um único. Então, como fazer com o meu pai? Minha mãe está doente. Bom, o que terá feito o hospital para que essa ferida não se curasse? Será que esgotaram-se todas as possibilidades de curarem a ferida dessa senhora? Bom, isto nós vamos saber, com certeza. Não é chamar a atenção para outras questões, mas, sobretudo, é muito importante que as pessoas tenham em conta o seguinte. Existem hervanárias em Luanda. A hervanária ferreira fica na Maianga. Eu frequento, eu compro chás, eu compro algumas coisas na hervanária ferreira. É uma das mais antigas de Luanda. Comecem a consultar os hervanários. Não se trata de misticismo, eu da outra vez disse que, eu queria dizer curandeiros, tratadores tradicionais que fazem ungüentos com plantas naturais e curam muitas dessas pessoas. Alguém, por favor, nos diga. que nós vamos insistir em essa senhora ir para o para ir ao médico, voltar ao médico. Nem que tenhamos de apelar ao hospital geral, doutor Zeca, tenhamos de pedir ao doutor Simão, doutor, no hospital, do prenda, para voltarem a ver a moça, mas há vezes que o tratamento tradicional para esse tipo de males é muito mais eficaz do que o tratamento científico. Não quero dizer às pessoas, atenção, para irem à busca de mixórdias ou qualquer coisa, só estou a falar de tratamento tradicional. Não é à toa que às vezes muitas pessoas acabam por confundir mais velhos, porque têm ervas em casa, porque têm o seu brututo, têm o seu chá disso, têm aquilo que eles tomam e que faziam com que chegassem à velhice assim, muito, como se tivessem novos, os nossos mais velhos mastigavam muitas raízes, coisas do género. É importante, é importante ter-se em conta isso. Ajudem-nos, por favor, ajudem-nos a ajudar aquela jovem. Daquela senhora saíram nove filhos, oito morreram. A filha está desesperada. Hoje vamos fazer um programa mais solidário, onde as pessoas vão apelar pela sua ajuda. E onde mostraremos também uns jovens que pediram ajuda. A ajuda chegou e eles decidiram partilhar o que receberam. Queremos com toda a nação exercitar o que pode ser a solução de muitos problemas no nosso país. A solidariedade. Pergunta do dia. O que devemos fazer todos para resgatar as qualidades como a bondade, a amizade, o amor ao próximo, que eram características do povo angolano? E assim fazer crescer o espírito solidário solidário e não apenas na quadra festiva, mas sempre que um irmão precisar de ajuda de todos. Envie-me, por favor, as vossas sugestões, as vossas respostas para o nosso Facebook e informação TVZ. Por favor, se alguém estiver a casar e quiser vir buscar esse fato, não venha. Porque é meu. E enquanto muitos festejam o Natal descansados e em família, a mulher que não prefere se identificar estava a ser agredida pelo marido. No dia da ceia de Natal, o marido desta mulher a pôs fora de casa. vamos saber porquê numa história, outra história, mais uma história de agressão à mulher. E agora é no Falangola, no ar. O dia 25 de dezembro é conhecido mundialmente como o dia de Natal. É um dia em que os cristãos se juntam para celebrarem o nascimento de Jesus. mas para esta mulher o que seria um dia de alegria se transformou em pesadelo. Aconteceu que na segunda-feira o filho dele de 23 anos ele levou a televisão o costificador da zap, o costificador da coisa, do DC TV e o aparelho. Levou. Então, no dia seguinte quando eu venho na mesma noite como só ambulante eu cheguei enquanto o Mildo não está em casa levou essas coisas ao carro de mão mas os vizinhos viram que ele estava andando com o carro de mão e tapou com alguma coisa. Então ele me perguntou ontem eu cheguei lá para as 21 cumprimentei boa noite eu disse Feliz Natal ele disse ó aqui não tem nenhum Feliz Natal eu disse isso não me caiu bem já isso aqui vai cair mal eu estava a invitar porque ele tem problema de hipertensão ele estava para ser operado em junho nunca conseguiu ser operado por causa da atenção dele falaram que ele já é hipertensão então eu sempre invito então o que aconteceu lá fora ele vem tira o ferro disse eu te falei sai daqui isso sai fora não fica aqui frente e frente no meu portão disse não estou no portão alheio por favor tinha até uns mil dos mil mil dos do bairro sai daqui outra vez eu vou te dar com esse ferro eu disse pô essas paz meu irmão então ele pega o ferro me dá o ferro daqui daqui do pescoço ela conta que após a agredir o marido colocou-a para fora de casa e como se não bastasse a humilhou em frente os vizinhos ele disse já não te disse para você não sentar mais aqui ele pega a água do desgoto me despejou com a água do desgoto eu sempre a chorar não lhe toquei não lhe toquei mesmo nada segundo esta mulher de 34 anos as agressões têm sido constantes nos últimos anos e devido a falta de paz no seu lar já pensou até em tirar a própria vida não conhecia ele não tinha casa nós construímos juntos nós construímos dois a casa agora hoje porque a casa está acabada hoje porque eu não sou dona de casa por causa de que? hoje já tentei em 2011 já tentei me tirar da minha vida por causa dessa situação toda hora barulho 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 em diversas ocasiões ela denunciou as agressões mas acabava por desistir das queixas após as promessas de mudança do companheiro em junho muda se na verdade se na verdade eu também tenho minhas falhas nós dois temos falhas mas ele não pode um dia pode me matar me dar com ferro ou se me deu com ferro amanhã pode às vezes à noite eu fico com coisa com medo pego todas as talheres todos os gafos guardo eu guardo por causa do medo que a pessoa não sabe à noite o sono é traçoeiro eu só quero mesmo separação separação mas separação por favor que me ajudem eu só quero separar mesmo dele porque você quando fala com a família dele a família dele diz que se o nosso irmão morrer você quer culpada eu se essa senhora diz que já falou com a família do marido quer dizer o homem que a maltrata deve ter em conta se foram mulheres também deviam ter em conta que são mulheres e que lhes pode acontecer isso o que o vosso irmão está a fazer essa senhora algum homem pode fazer-vos também ou fazer a uma das vossas filhas vocês iriam degustar mesmo não eu não acredito se há um determinado espaço em que eles constroem uma casa juntos que direito é que ele tem que direito é que ele tem mesmo mesmo que fosse ele o homem da casa o que põe lá o sustento a mulher mesmo que não fosse zungar e etc ele tinha de respeitar aquela mulher ela não falou em filhos disse apenas que o enteado de 23 anos tirou meios de casa se um filho meu me tira o televisor os descodificadores a minha aparelhagem eu vou apresentar queixa à polícia e depois lhe procuro mas lhe procuro mesmo procuro por ele porque se o meu filho me rouba a mim se eu tiro da casa do meu próprio pai bens o que é que eu vou fazer com outras pessoas é porque esse menino não foi bem educado não foi e a raiva dele não pode ser conduzida contra a mulher dele que nada tem a ver com o menino vocês viram sobretudo as mulheres vocês notaram repararam no cabelo daquela senhora cabelo natural e como está o cabelo dela as pontas completamente avermelhadas aquilo é muitas vezes sinal de malnutrição essa mulher já foi a OMA essa mulher vocês estão a ver nas imagens agora já foi à polícia e ninguém fez nada esse caso tem de ir a tribunal tem de ser os juízes a determinar meu irmão vou dizer uma coisa mulher mulher normalmente quando os tribunais veem os 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 processos dão-se conta que já houve duas três queixas e que o homem não muda não trabalha não faz nada você vai acabar por sair de casa por não poder se aproximar de casa e ela vai ficar com a casa e com os filhos e depois vai arranjar outro marido e quando você se arrepender vai ser tarde porque ela vai dar conta que arranjou um bom homem é também para ver ainda hoje bem-vindo Gomes precisa de ajuda para recuperar a visão e mais Rosária Ferreira João está há mais de um ano a tentar renovar o seu bilhete de identidade e ainda jovens que largaram a vida do crime receberam ajuda e você vai ver daqui a pouco depois do nosso primeiro intervalo volte conosco até já simboee 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 A Biocom deseja a todos os seus trabalhadores colaboradores clientes e amigos paz e prosperidade que o novo ano seja repleto de realizações e sucessos sucessivos festas felizes somos Biocom papá preocupa-te sempre com os filtros do carro e a nossa saúde vai já a gota pura e compra os filtros para a nossa casa bebedouros purificadores por osmose inversa osmose inversa para a sua cozinha ultra filtração da água para a sua cozinha filtros purificadores para a sua residência e filtros purificadores para o seu apartamento põe mais escuro neste Natal com o Unitel Fun os telemóveis rede 3G suportam cartão de memória até 32 gigas lanterna jogos e ainda 5 cores à tua escolha Natal Unitel liga mais as pessoas Unitel Olá Obrigada Marisa era tudo o que eu precisava Chefinha com tanto trabalho o que a chefe faz para manter sempre sorriso tão lindo com essência o meu trabalho corre sempre as mil maravilhas bom dia doutor então como está? bem muito obrigada que cheirinho é este doutor? só pode ser essência já me sinto bem melhor por além de uma família agradável a essência torna-nos muito mais felizes espaço sem essência não é espaço perfume sem essência não é perfume maravilha essência perfume para ser espaço se pensar bem ir ao banco está tão fora de moda com o Baio Direto podemos pagar os nossos impostos em casa consultar o saldo sentado junto no jardim podemos até recarregar o telemóvel no ginásio se pensar bem com o Baio Direto só vou ao banco para dizer olá isso o Baio Direto ainda não faz pense bem pense Baio pense Baio Direto Baio confiança no futuro Viva a fantasia do Natal no Candando 50% de desconto imediato em todos os jogos didáticos infantis e adultos e telefone de sol DualSIM por 3.999 quanzas com um Candando fica tudo melhor para uma nova mãe há momentos de orgulho alegria e dúvida sim dúvida ele dormiu o suficiente será que ela tem tudo o que necessita será que ela tem toda a nutrição que merece cada tigela de Serelag para os pequenos contém tudo o que seu pequenote necessita para crescer menos uma coisa com que me preocupar Serelag está tudo bem mamã A minha vida é muito intensa entre espetáculos e viagens há algo fundamental para mim a minha saúde por isso conto com o Plano Platina mais VIP em Portugal com o Plano Platina mais VIP terá descontos de até 70% em serviços de saúde e bem-estar ligue já 923-16-7100 e se vai viajar este plano dá-lhe acesso a descontos em hotéis e restaurantes em Portugal até 70% transporte grátis para o aeroporto de Luanda e acesso à sala VIP perceba agora porque levo sempre comigo o Plano Platina mais VIP faça como eu ligue 923-16-7100 nem vai acreditar tudo isso pago em Quanzas com descontos em euros e as surpresas não param por aqui na adesão do Plano Platina mais VIP terá como oferta o Plano Mais Angola para quando estiver em Angola com o Plano Mais Angola terá descontos em clínicas dentistas e farmácias em Angola assim estou sempre protegido não perca tempo ligue já 923-7100 com estes dois planos aqui a doença não me toca dia 31 retrospectiva 2019 o fim de ano é o momento de relembrar os factos mais relevantes que marcaram Angola e o mundo o chefe de estado visitou as localidades e populações do Coroca no Namírio selecionamos os destaques noticiados nos principais serviços de informação da televisão número 1 é a televisão mais vista de Angola Jornalismo Zimbo Angola acredita retrospectiva 2019 dia 31 depois do Jornal da Zimbo vou voltar ao quero já começou o sorteio Maria Otília Cabingano boa noite companheira novamente já algum felizardo já alguém que tenha ganha alguma coisa novamente boa noite para ti boa noite já começaram sim a anunciar os vencedores há pouco tempo colocou-se uma criança dentro da túmula chama-se as pessoas que estão aqui à volta a presenciar a entrega de prémios assim por serem pessoas que não estão afetas à organização uma forma de ser um bocadinho mais digamos que sérios na entrega de prémios colocou-se uma criança chamou-se o nome de um vencedor mas infelizmente o senhor Fábio Jorge Afonso Pinto do Quilamba até agora não atende o telefone ele ganhou um cartão num valor de 100 mil do Quanzas está-se a chamar novamente está a chamar agora pois agora o telefone está a chamar senhor Fábio Jorge Afonso Pinto está a atender o telefone olha vamos também fazer um apelo a todos os que estão a assistir o Falangola para ficarem atentos a todos que concorreram a esse prémio porque se o telefone não chamar podem perder os prémios então vamos lá colocar o microfone sim ela ganhou o prémio de um cartão quero com valor de 100 mil Quanzas será entregue o prémio nós vamos voltar a entrar em contato com os senhores e ela vai receber o prémio no dia 2 de janeiro um cartão quero com valor de 100 mil Quanzas sim em cartão quero tá tá aí então Salú atendeu o telefone e vai poder receber o prémio no valor de 100 mil Quanzas ai meu Deus eu estou feliz estou feliz mas eu vou te dizer Utilha vou te dizer Utilha nós estamos felizes porque nós começamos não é começamos com essa partilha incentivo a todo pessoal todos que são que vem o programa Falangola vem os outros programas da TV Zimbo nós aconselhamos e hoje estamos a mostrar o verdadeiro sorteio temos uma criança agora ai meu baixinho pois bem tem uma criança como da primeira vez colocou-se uma criança voltou-se a colocar uma outra criança parece que ele está à procura do nome de alguém que conhece vá lá colocou-se uma criança e ele vai tirar um cupom para anunciar-se então também mais um vencedor de um cartão quero o nosso super com valor de 100 mil quanzas ele está com dificuldades de tirar o cupom 100 mil quanzas um cartão quero o nosso super com valor de 100 mil quanzas vamos lá ele conseguiu tirar agora o cupom vamos ver quem é o vencedor fiquem atentos fiquem atentos vamos ver Cláudia Rosa vamos lá mais uma vez vão tentar ligar vamos ver vamos tentar ver quem é o vencedor Evódia Rosa Evódia Rosa vão ligar agora para a senhora Evódia Rosa esperar que o telefone da senhora Evódia chame para anunciar então que ela é a vencedora vamos agora chamar para a senhora Evódia e o telefone não chama infelizmente o telefone não chama infelizmente não chama nós estamos aqui a confirmar o telefone não chama a senhora Evódia vai perder um cartão queira o nosso super com valor de até 100 mil quanzas ai meu Deus dá uma mim mas eu com esses 100 mil depois logo dia 2 de janeiro a receber 100 mil de graça ai meu Deus e dizem que o janeiro é o mês difícil 100 mil quanzas no cartão ela está distraída está distraída ai meu Deus então vamos passar a sorte para uma outra pessoa infelizmente né vamos passar para o homem passar a sorte para uma outra pessoa vão ter de mexer novamente olha aí há pessoas aqui a contestar essa decisão essa posição da organização porque não sei porque as pessoas que concorreram devem mesmo estar atentas às chamadas para ser então mais uma criança aqui para mexer vamos ver quem vai levar o cartão queiro que a senhora Evódia perdeu infelizmente e ele está dedicado a mexer a tombola vai lá para tentar procurar compôs um bocadinho mais abaixo porque são muitos compôs são muitos são muitas pessoas que concorreram a esse sorteio do Xiam para tentar a sorte a ver se leva esse fiat lindo para casa e a Caleia a chamar para os meninos para ver se eles conseguem tirar com o nome dela vai 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 tira aí o cupom da dama mimas vai vai é mentira dama mimas não concorreu infelizmente mas pronto vai menino vai vai a sorte está contigo eles são meninos da anjo são abençoados ai salu eu estou nervosa já conseguimos já conseguimos pois conseguimos mais um cupom vamos ver quem é é a senhora Clementina do queiro do Ambo a senhora Clementina oh agora é uma vencedora do Ambo a senhora Clementina que vai levar também um cartão no valor de 100 mil quase estamos a ligar agora para cliente esperar que a senhora Clementina esperar que a senhora Clementina esteja a assistir o Fala Angola mas também quem não assiste o Fala Angola todo mundo assiste o Fala Angola o maior e melhor programa da Angola vamos agora ver o número da senhora Clementina atendeu a senhora Clementina vamos colocar o microfone boa tarde desculpe a senhora Clementina Cassinda fala Mariquinha Kissanga a partir do grupo Zara sim gostaria de comunicar a senhora que é feliz contemplada do prêmio sorteio de Natal que participou nas suas compras no Queiro do Ambo queria comunicar a senhora que a senhora foi contemplada com um cartão Queiro com o valor de 100 mil Quanzas nós entraremos em contato com a senhora no dia 2 de janeiro para receber o seu prêmio mesmo no Ambo está bem? muitos parabéns a senhora e feliz ano novo muitos parabéns sim a senhora Clementina Salud nós vamos continuar acompanhar essa entrega do grande surdaio do Chiama por agora vamos fazer uma virgulazinha daqui a pouco daqui a pouco nós voltamos dá-me a mim mais meu baixinho requintado apreciadas domésticas está aqui no Chiama voltamos com vocês fala Angola e também porque os dois são baixinhos desculpa desculpa não falei nada até já até já até já meninas até já bom o nosso conselho é que a chamada que aquela moça está a fazer para as pessoas seja em viva voz em viva voz porque ela sabe pôr o telefone no ouvido para falar com as pessoas não estamos a fazê-lo em direto inclusive esta senhora que ganhou a partir do Ambo ela já estava a dizer sim estou no Ambo porque provavelmente estava a ver o fala Angola provavelmente estava a ver o fala Angola então a chamada tem de ser em viva voz tem de estar no alto e falante para que nós possamos ouvir e o nosso microfone captar a pessoa tem de estar em viva voz e viva voz para você poder pitar uma maionese bom atenção textura qualidade como um produto internacional a maionese é bom é produzida em Angola está a dar postos de trabalho está com uma qualidade repito internacional e enquanto não abrir o pacote e não precisa de 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 abrir e guardar na geleira conserva onde quiser tem tamanhos para para grandes restaurantes para casa para fazer uma santos pequena enfim a tal saqueta mais pequenina que cabe exatamente numa magoga ou numa outra chandula chandula de mutombo chandula de peixe frito e tudo mais então com higiene e tudo mais quando a maionese cuia é me bom brevíssimo intervalo até já simbó simbó ee ee os tais mudam 2020 faltam dois dias para o ano novo tigra a cerveja com garra venha viver um réveillon único terça-feira 31 de dezembro às 20 horas na baía do porto de luanda ao vivo perla joni ramos e filho do zua ao som dos dj's da áfrica do sul da capo e eno napa de angola dj malvado paulo alves e peaceboy apresentação de Gilmário Vemba bar aberto bufé e grelhados ingressos a partir de 20 mil quanças unique raveillon a virada será única é de coração cheio que vejo a nossa família crescer dos caçulas aos mais velhos de cabinda ao punene somos uma referência para os angolanos e agora tenho uma grande notícia para vos dar família já somos mais de 2 milhões mais de 2 milhões de clientes com a inclusão em literacia financeira BFA o banco de todos os angolanos conhece a promoção 20-20-20 da IMIC nós superamos 20 cabos com 20% de desconto durante 20 dias Land Cruiser 5 Nissan Hardbody Sunny e Sentra Kia Sportage Picanto Rio e Serato Renault Duster Hyundai i10 Aima M8 S5 e S7 Citroën C3 CLZ e C4 D3 Sanguiondo Corando Corando Sports Maxus V80 promoção 2020-2020 da IMIC é válido até o último dia do ano aceda da IMIC.com catalona é do tipe de O Grupo Autostar opera há mais de 20 anos em Angola e garante-lhe acesso a uma diversidade de marcas, como Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat Profissional, Abarth, Camas. Qual é a sua necessidade de automóvel? Encontre a melhor solução automóvel do mercado no Grupo Autostar. Grupo Autostar Virada do Ano É no Réveillon do Arraso Buffet Requitado Bar Aberto Boi no Espeto E muito mais Tudo isso acompanhado por Rochane e sua banda Chedona não vai só com calma Ivan é que sai Uma conta São tantas bandas Dom Caetano Vizinho tanto diz o caminho no diabo Calabeto Não aguenta não que fui tirando ovo Pobrepo DJs Gita Gonçalves e Iverix Área Normal 25 mil Casal 45 mil Vipo Individual 35 mil Casal 60 mil Eleição do Rei e Rainha Reserva 931 71 65 39 949 92 56 90 Salão O Caetice Entre Amulti Perfil e Banco Bico No Morro Bento Organização São Sampaio Divas e Romeu Prata Amanhã Especial Fim de Ano Com Irmãos Verdados O lendário grupo musical angolano junta-se aos rostos da Zimbo e comandam a festa até a passagem de ano O tempo passa Me abriga também Tudo vai ter de voltar Tudo vai Tudo vai Um show emocionante Boas recordações Tudo preparado para que você entre no novo ano com o pé direito Irmãos Verdades No Especial Fim de Ano da Zimbo Irmãos Verdades No Especial Fim de Ano da Zimbo Amanhã Às 22 horas Zimbo 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 Ora viva novamente Boa tarde Bem vindos ao penúltimo Penúltimo É só o último Do ano Penúltimo programa Falangola Vamos Folhar A página E ver o que é que Aconteceu hoje O Presidente da República João Lourenço Inaugurou hoje O Centro Integrado de Segurança Pública A infraestrutura vai facilitar A identificação De pessoas E motorização Monitorização Do espaço público Vamos acompanhar Esse momento Que aconteceu hoje Dia 30 de dezembro De 2019 No ar O Centro Integrado de Segurança Pública É uma plataforma tecnológica Que visa Entre outros Ampliar a troca De informações Entre as forças policiais E órgãos estratégicos De segurança De todo o país Mais de 700 câmaras Já estão instaladas Em Luanda Conectadas em tempo real As câmaras surgem Como um input Ao trabalho Das autoridades De ordem E de segurança Quanto a identificação De pessoas E monitorização De espaços públicos Com a fixação Destes meios Tecnológicos Nas ruas de Luanda As autoridades Pretendem que o projeto Financiado através De uma linha de crédito Com a China Ajude órgãos Policial De trânsito Bombeiros Emergências médicas A darem uma resposta Mais eficiente Aos atos De manutenção E preservação Da ordem pública E de situações De sinistralidade Um dos acessos A esta plataforma Será feito Pela efetivação De uma chamada Utilizando O número 111 Que é de fácil Assimilação E utilização Inclusive Para as camadas Mais vulneráveis Tais como Crianças Idosos E pessoas Com características Especiais O terminal telefónico Do centro Vai permitir Que as solicitações De emergências Dos cidadãos Sejam rapidamente Atendidas E despachadas Para os órgãos Que integram Os ministérios De interior E da saúde Bem como De outras Forças De defesa E segurança Bom Sistemas Bem mais Sofisticados Para que Nós possamos Também sentir-nos Um pouco mais Seguros De realçar Que agora O número único Para chamar A polícia Ou bombeiros É 111 111 Coloquem isso Na cabeça Esqueçam Esqueçam os outros Números todos Liguem para o 111 E temos aí agora Um centro Para a polícia Poder monitorar Determinadas áreas Da província de Luanda De outras províncias E depois Isso vai Besticando Para toda Luanda Naturalmente Em um investimento Que o Estado Necessita de fazer Agora voltamos Porque há bocado Eu disse-lhes Que nós Hoje Estamos a fazer Um programa Um pouco mais Virado para a solidariedade Pelo tempo Momento Que estamos a viver Bem-vindo Sebastião Gomes Tem 35 anos Veio de Malanches Município de Cambacho E bairro Vila Clotilde Para procurar ajuda médica Para recuperar A sua visão Que começou a perder Em 2010 Bem-vindo Sente-se abandonado Pela família E agora está a viver Na rua Vamos ouvir o seu apelo Agora No programa Fala Angola No ar Bem-vindo Sebastião Gomes De 35 anos De idade É proveniente Da província De Malanches O jovem Veio a Luanda Em busca De uma solução Para o seu problema Desde 2010 Que este cidadão Começou a perder A visão E devido As dificuldades Financeiras Nunca conseguiu Consultar Um especialista O que me trouxe aqui É pedindo Uma ajuda A solução Da minha visão Nunca Fiz nenhuma Consulta Nem Porque Razão é que nunca Fiz consulta Durante esses Nove anos Possibilidade mesmo Não Não tenho como Fazer Ou enfrentar Um hospital Ou Uma consulta Não tenho como Não tenho como Mesmo Fazer consulta Ele conta Que nos últimos dias Tem dormido ao relento E que não tem o suporte De sua família Neste momento Estou na rua Estou a dormir lá Em frente No Benfica Em frente Ao nosso super Tem um quintal Onde para Muito jovem Aí que tal É onde eu estou A passar a noite A família que tem Não ligam Não ligam Porque São de todos Que tem E nós que somos De camada baixa Não temos Contatos Direitamente Com essas pessoas A família que tem A família Tem malães Tá A mãe Também é uma carente A irmã Que me puxou Também Não me liga Porque Estudei pouco Ela é mesmo Alguém lá É doutora Mas Não me liga Porque não tem juízo Estudei pouco Não sei O que é que Ela queira Então Se todos Na barriga Da mãe Poderiam ser Como ela A mala Que carrega É a única Coisa que lhe resta E tudo Que este cidadão Quer É uma oportunidade De recuperar A sua visão Estou mesmo A ficar cego Do jeito que Está me ver Este olho Já foi embora Agora o lixo Está a ver Para este Não tenho como Não tenho como Chegar até Benguela Para fazer uma Consulta Aqui Na fotomologia Lá da cidadela É preciso O mesmo dinheiro Não tenho Condições Para isso Então peço Ajuda Alguém que possa Me ajudar E principalmente A igreja Pentecostal Da sede Maculoso Se tiver Um pastor A me escutar Que tal Faz favor Que me ajudem Faz favor Já foi eu Iona Luanda Quer ir A Benguela E vocês não sei Se notaram Uma curiosidade Ele tem uma camisola Do Kid MC Será Aquele é fã Do Kid MC Que tal Kid MC Contribuir Com Pelo menos A passagem Até Benguela Para ele tentar E fazer Essa consulta Não funcionou No Iona Mas pode funcionar Em Benguela Quem sabe Tenha mais sorte Lá o diretor Provincial Da saúde Meu caro amigo Cabinda A ver o nosso programa Como sempre Boas saídas E boas entradas E esperamos Que nos possamos Compadecer Com a dor Desse nosso irmão Malangino Que veio a Luanda Pura e simplesmente Para fazer um apelo No nosso programa E tentar encontrar ajuda Tal como Tem surgido Tal como tem aparecido Muita gente Que não precisa De dizer Absolutamente Nada Nem os seus nomes Nós acreditamos Que vamos ter alguém Uma pessoa benevolente Que vai levar em conta O facto De este cidadão Já não conseguir ver Através do olho direito E só lhe resta agora O olho esquerdo Vamos tentar Vamos ver Quem pode ajudar Ajude por favor Ele chora Chora de dor Intervalo Nido Forte e Cresce Contém proteína Cálcio e vitamina D Que ajudam no crescimento Vitaminas A e C Que contribuem para a imunidade E ferro e vitaminas B Que apoiam a aprendizagem Eu sei que ele está preparado De cumprimento Para a escola Nido O amor é seu O futuro é deles Nestle Que fluido Good life Vem aí a Vigília das Vigílias Dia 31 de Decembro Todos os caminhos vão dar Para a Catedral Cidade Santa Casa K5000 A partir das 22 horas Músicos convidados Babila E destino Simba Reuax Irmã Solange de Neve O pregador de todos os tempos Silvio Garcia Manuel Sua passagem de ano E na Sapeia de Deus Pentecostal Tomaculo Sul Catedral Cidade Santa KK5000 Estamos localizados no Quilamba KK5000 Oposto ao bloco P12 Para mais informações Ligue 9.4 85 31 23 Welcome A vida É uma corrida Turbulenta Incerta E o sucesso Não chega do dia para a noite Eu acredito Que só tu podes fazer a diferença Só tu podes escolher Quem te vai acompanhar nessa prova O meu conselho Escolhe bem Escolhe os melhores E nunca desistas Nunca duvides Chegou a hora De ires mais longe Chegou a hora de ganhar Pumão Lubrificantes Inspirando a mudança Porto de Luanda Somos a porta para o desenvolvimento Aos nossos colaboradores, clientes e parceiros Feliz Natal E próspero Ano Novo Porto de Luanda Sustentabilidade Crescimento E competitividade Se pensar bem Ir ao banco está tão fora de moda Com o Baio Direto Podemos pagar os nossos impostos Em casa Consultar o saldo Sentados no jardim Podemos até recarregar o telemóvel No ginásio Se pensar bem Com o Baio Direto Só vou ao banco para dizer olá Isso O Baio Direto ainda não faz Pense bem Pense Baio Pense Baio Direto Baio Confiança no futuro Tu não esperas pela vida Tu vais ao encontro dela Não são as oportunidades que te aparecem Mas sim o que tu fazes com elas Depois do teu café Dia após dia Começa com força Termina com força Tudo começa com o Nescafé O segredo está nas mãos de quem o faz Somos uma empresa angolana Feita com os padrões de excelência mundial Faça sua encomenda E descubra você mesmo O segredo de tanto sabor Com o sabor Doces e salgados Mais saborosos Não há Oh lá lá Capimba Capimba Apenas 40 minutos de Bangala A natureza fala por si Os nossos bangalôs com vista privilegiada Oferecem todo o conforto Piscina Spa Gastronomia nacional e internacional Sala de conferências Safari E safari Com mais de 27 espécies animais O conforto tem nome Capimba Aventura Aventura Lazer Desfrute E descanso Um encontro de vários artistas Que interpretam os seus grandes processos Para desejar boas-vindas ao ano novo Um espetáculo A boa maneira angolana Para comemorar o início de mais um ano É tão bonito como a luz Dos teus sonhos Nelo Carvalho E amigos O ano novo é na Zinho Dia 1 de janeiro Às 17h30 Bem-vindos de volta ao penúltimo Falangola de 2019 Há duas semanas passámos uma reportagem muito importante Três jovens do município do Casenga Três pessoas que cometiam crimes graves Largaram essa vida Uma boa notícia para todos Esses mesmos jovens Ocuparam um determinado espaço abandonado E decidiram criar a sua sede Um espaço onde poderão receber Outros jovens que pretendam Deixar a vida do crime Um projeto que tem como lema Delinquência fora das ruas Mas o local não tem condições Eles pediram ajuda E felizmente receberam Vamos ver Essa parte boa De uma história que começa Bem No ar Pois é Já diz o antigo ditado popular Bebê que chora Mama Não é que o apoio chegou Os jovens receberam a visita De pessoas afetas A Liga do Bem Primeiro dizer que O nosso objetivo É ajudar Todos aqueles Que nada tem Para comer Nada tem Para se aconchegar O exemplo prático Ouvimos a reportagem Na semana passada Ou há meses atrás E assim Fizemos cumprir Uma vez que os nossos jovens Deixaram de praticar o mal E ajudam outros jovens A sair do mal Não tinha como Nos juntarmos A esses jovens Primeiramente Graças a Deus Se Tichor chegou Até aqui A nós Porque Deus Conduziu ele Segurou ele E Deus Disse para nos apoiar O Tichor está aqui O apoio Que o Tichor prometeu Graças a Deus Vamos agradecer Muitos apoios Estão a vir Mas não é apoio Conforme o Tichor fez Depois Fomos mais uma vez Conhecer um pouco Do projeto Delinquência Afor das ruas Onde os jovens Também falaram Dos apoios Que têm recebido Da parte da administração Do Kazanga A JMPLA Com parceria Com a administração Municipal do Kazanga Visto que Esse nosso programa Não é um programa De princípio Que veio arrecadar Meios monetários Mas Batemos algumas portas E essas portas Foram abrir Um bocadinho Então Como nós queremos Enquadrar Alguns jovens Que estamos a tirar No mundo do grupo No mundo da delinquência E fomos constatar Que muitos desses jovens Muitos deles Não têm formação profissional Nem formação acadêmica Então Essa é a razão Que nós estamos aqui Com essa papelada É uma papelada De processo Para a formação De um curso Da última vez Que falamos Da história Destes jovens Que muitos delas Enverdavam pelo mundo Do crime Mas que agora Arrependidos Criaram um projeto Delinquência Fora das ruas Eles Clamaram por socorro Ou seja Eles tinham dificuldades De alimentação E outros produtos Felizmente O seu clamor Foi ouvido Aqui uma legião De amigos Do bem Como é o caso Do Tio Show Alguns músicos Parceiros Que solidarizaram-se Com a causa Destes jovens Fico aqui com o compromisso Marcado Para que de hoje em diante Eles poderão acompanhar O projeto Portanto O percurso Destes jovens Que resolveram Largar o mundo Do crime E dar cara Para a sociedade Parabéns pelo projeto E que Deus Continue abençoando O vosso trabalho E claro E esses parceiros A exemplo Estes são jovens Do município Do Casanga Que na outra hora Passa a redundância Enverdavam Pelo mundo Do crime Hoje Eles têm um projeto Delinquência Fora das ruas Faça com estes jovens Seja corajoso Seja valente Porque a sociedade Precisa de pessoas Arrependidas Com o novo parecer As marchas são De Bernardo Sebastião A partir Do município Do Casanga Com os jovens Valentes Que agora criaram Um projeto Delinquência Fora das ruas Eu sou Virgílio Fula O repórter Da nação Bem recebido Primeiro Parabéns A administração Municipal Do Casanga Parabéns A JMPLA Esperamos Que outras organizações Juvenis Afetas A partidas A partidos políticos Ou não Possam ajudar também Eles estão Numa zona Num espaço Que precisa De ter paredes Portas E então Essa próxima ajuda Deveria ser isso E ajudar A se organizarem Para que o processo Possa Fluir Onde não há delinquência Não quero O quero está A oferecer prémios Oh Tília Mimas Boa noite De novo É verdade Salú Queiro está A oferecer Prémios E nós estamos A acompanhar Essa entrega De prémios Já terminaram Os cartões Com valor De 100 mil Quanzas Agora estão A ser entregues LCDs Já foram entregues Doze LCDs Agora vamos A acompanhar Novamente Aqui uma criança A mexer A túmbula Para tirar Um cupom De mais Um vencedor De um LCD Esperar Que as pessoas Estejam mesmo Atentas Com o telefone Ligado Porque já Houve pessoas Que perderam O prémio Dado que o telefone Estava desligado Então mantém-se Atentos Todos Que participaram Desse grande Sorteio De grupos ARA Do CHIAM E que estão A assistir O Falangola Então fiquem Atentos Para poder Então Levar O prémio Para casa Que vão ser Entregues No dia Doze Então aí Os cupons Já foram mostrados Pelo Câmara Das pessoas Que venceram Já os prémios Que vão poder Levantar No dia Doze E agora Vamos continuar A acompanhar A entrega Então De outros Cupons E outros Prémios Dama-me Mas a fazer A festa Até parece Que venceu Alguma coisa Mas não Eu já venci Estou vendo Falangola Ver o meu Baxim Autilhas Estás a ouvir-me Não 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 É que eu queria saber Ela está mesmo A fazer a aposta Mais um vencedor Do Quero Do Quilamba Vamos acompanhar A ligação E mostrar também O cupom Lá para casa Vamos mostrar Lá para casa É o senhor Lemo De Almeida Dama-me Mas ajuda-me Aqui Senhor Lemo De Almeida Vamos fazer agora A ligação Para o vencedor Esperar que o número Esteja ligado E que atenda Para poder então Saber que É vencedor De um LCD De uma TV De 55 De 55 Poligadas Dá um bom jeito Aqui do mundo Das pessoas Todo mundo Queira saber Quando será Na sua vez De levar um prêmio Para casa Adama-me Também está Nessa Aqui está todo mundo Está todo mundo nervoso Todo mundo Epa Todo mundo O senhor ainda não Atendeu o telefone Enquanto isso A tómbula É movimentada Para os cupons Que estiverem Embaixo Poderem também Ser Tirados Olha O telefone já atendeu Vamos colocar no Viva a voz Esperar que Podemos falar Boa noite Desculpa É possível Falar com o senhor Lino Almeida O senhor Lino Almeida Falar com o Mariquinha Kissanga A partir do grupo Zara O senhor Participou Do nosso Surteio De Natal Em compras No Queiro Do Quilamba Recentemente É só Para informar ao senhor Que o seu cupom Foi o escolhido E o senhor Foi contemplado Com um LCD De 55 polegadas No dia 2 de janeiro Nós entramos em contato Com o senhor Para receber o seu prémio Dia 2 Dia 2 Está aí o senhor Almeida Está aí o senhor Almeida Que é vencedor De uma TV De 55 Pulo dadas O meu é só De 32 Pulegadas Precisava De uma Eu precisava Ai tio Salú Não deu Não foi essa Mas estou feliz Estamos a fazer aqui a festa Com o Falangola Aqui no Chiame É pá Dama Mimas Só podiam entregar os prêmios Com a presença Da Dama Mimas Por isso é que eu estou cá Salú O tempo do Falangola O tempo do Falangola É curto Não vamos poder acompanhar Agora A entrega do carro Mas nós vamos continuar aqui Para poder presenciar E também depois Anunciar Quem é o vencedor Ou quem são os vencedores Dos carros E das motas Vamos aproveitar Para desejar Feliz ano novo Ao nosso Baixinho do coração Já que estamos No penúltimo dia Do ano Do 2019 Pouquinho Para o 2020 Não é da Mami Mimas É verdade Eu também desejo A todos Todos que amam Este programa Maravilhoso Ao meu Baixinho Requentado Tudo de bom Que Deus abençoe A equipe O que é que desejas Para o Salú Oh Salú Você sabe o que é que eu desejo Um presente Você sabe Salú Um beijinho Para si Um até já Beijo Tchau Vamos povo angolano Muito obrigado A todos O nosso programa De hoje Termina aqui Eu desejo Que amanhã Venham connosco Para assistir O nosso último Programa do ano Muito obrigado Um grande abraço Aos angolanos De Cabinda Alcunene Aos estrangeiros Que veem o nosso programa Um XI coração Fala Angola Foi patrocinado por Proteja Seguros Proteja o seu futuro Tchau 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 Obrigado.